Graças a Deus estamos chegando aí nas finalizações. Essa semana a gente praticamente terminou a pintura interna das paredes e das portas de madeira, a gente estava faltando colocar as guarnições na parte de dentro dos cômodos, dos quartos e dos banheiros. Essa semana a gente terminou isso, colocamos as guarnições, pintamos as portas de madeira e as paredes que faltavam foram pintadas e o teto também já havia sido pintado anteriormente. Então a gente praticamente finalizou a pintura interna. Está faltando agora a parte dos metais, que a gente vai começar agora na próxima semana. O nosso pintor lá já está levando o compressor para ele usar, a gente vai ter que usar o compressor para pintar essas partes metálicas. Então tem ali duas janelas do banheiro, duas venezianas dos quartos, a gente tem três vitrôs, que é ali da região ali da sala e da cozinha e tem aquelas duas portas grandes. Então previsão de trabalho aí de praticamente dez dias de trabalho aí na pintura dessas partes metálicas aí. Terminando essas partes metálicas, aí a gente vai começar a pintar a parte de fora. A parte de fora tem ali alguns detalhes também ali que a gente colocou ali, tipo uma moldura nas portas e janelas ali do lado de fora. Aquelas serão da cor branca e a parede será da cor verde claro, uma cor que a gente mandou fazer e o nome dela é Trevo da Sorte, tá? Então esses são os próximos passos dessas finalizações aí da pintura. E a gente já está, o próximo passo, né, igual eu comentei no vídeo anterior, é a questão ali do muro de balaústres na varanda e da escada, né? Então a primeira fase, o muro de balaústres, eu já fiz a encomenda dos balaústres. O tipo que foi escolhido, né, eu com a minha esposa, a gente escolheu o tipo balaústres perna de moça, tá? Então a gente precisou encomendar duzentos. Vai levar aí praticamente vinte ou trinta dias aí pra ficar pronto, né? Isso aí a gente teve que encomendar e eles vão fazer. E os materiais da parte de cima, a gente vai precisar comprar tijolo e barras de ferro, né? Os balaústres, eles têm ali uma parte da base e a parte de cima, mas a gente não comprou, a gente vai preferir, né? A gente preferiu fazer ela de tijolo mesmo, tá? Tijolinho, tijolinho, tijolinho comum. Então eu estou fazendo o orçamento, né? Já fiz aí três orçamentos da parte da varanda, né? Dessa parte que precisa da varanda. E já estou fazendo o orçamento também dos materiais que precisa na parte da escada. E então a gente viu que tem muita diferença. Eu já pedi três orçamentos e chega a dar quase quinhentos, seiscentos reais de diferença de loja pra loja. Então eu estou indo com bastante calma, né? Fazendo esses orçamentos. E a gente vai precisar mesmo desses materiais quando chegar aos balaústres, né? O balaústre não teve jeito, a gente teve que comprar no mesmo lugar lá, porque só lá que tinha disponível, né? É difícil achar, tá? Tem muitos lugares aí que não tem. Eu só achei em uma loja e ainda lá o tipo que a gente escolheu não tinha, teve que mandar fazer. Então esses orçamentos aí a gente está fazendo, vamos fazer em mais lugares também. E aí quando estiver perto, né? De quando for precisar usar os materiais, a gente vai ter que comprar. Então a gente vai ter que usar bastante barra de ferro, bastante tijolo, bastante cimento, bastante cal, né? Que no muro a gente vai ter que rebocar, né? Essa parte das paredinhas aí, que vai embaixo do balaústre, em cima, vai ter que rebocar. Vou ter que comprar areia. Eu tenho um pouco de areia lá, talvez dê nessa primeira fase, mas depois vou ter que comprar mais areia. Então a gente está cadenciando, organizando e assim que terminar a pintura, né? Externa, a gente já engatilha nessa outra parte aí. Gente, gostaria de convidá-los a conhecer o livro Como Construir uma Chácara. Esse é o livro que a gente está fazendo sobre a nossa obra, né? Lá no interior, na chácara que a gente está construindo em Pardim, uma pequena chácara. Então esse livro tem todo o passo a passo, tem todas as etapas desde o início do projeto. Eu mostro aqui a planta da casa, eu mostro a parte do gramado, eu mostro a parte da casa, eu mostro a parte do pomar, então eu estou colocando aqui realmente todas as etapas dessa construção, não só da casa, como da chácara. Então a gente está na segunda edição, você pode encontrar esse livro no site do Clube de Autores, www.clubedeautores.com.br e é só pesquisar pelo nome do livro, né? Como Construir uma Chácara. Muito obrigado por acompanhar o nosso canal e eu queria agradecer a todos aí, né? Agradecer aí, tem bastante gente interagindo, gente do Maranhão, gente de Pernambuco, gente da Bahia, gente de Minas, gente de Goiás. Eu percebo que o canal tem bastante gente mais aí da região sudeste para cima acompanhando o canal, tá? E queria agradecer aí toda a interação de todos aí. Abraço, gente, fiquem com Deus. 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 Tchau.